Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E manos, olha o meu Dissolver, que Black Market lindo, né manos? Cê é louco, mano. E hoje eu tô afim de jogar umas ranqueadas, porém eu vou colocar todos os modos aqui e só vamos que vamos, manos. Assim que achar a primeira partida aqui eu volto. Vamos ver qual o modo que é, manos. 2x2, ok. Achei um 2x2zinho da massa. Então vamos lá, né manos? Neutóquio. Acho que eu vou na bola. Ok, o cara veio no segundo chute. Vou pegar aquele boost lá porque o cara vai no boost, né manos? Tira, teammate. Boa, ai. Ficou meio complicado pra mim. Nossa, dividida. Deu bom, deu bom. Ih, mano. Nice, nice. Nossa, mosquei, mosquei, mosquei. O cara me explodiu, mas ainda estamos de boa. O que que tá acontecendo ali, mano? Boa, teammate. Que passe, mano. Nossa, que defesa. O cara ainda cagou ali na trave. Ih, no trolei. Nice. Nice, mano. Nossa, teammate é o que, mano? É um god, né mano? Tô sem boost? Vamos tirar do cara? Na real, não sei nem se foi bom ter tirado, né? Boa. Mano, eu tô muito sem boost, velho. Chegou o Nih. Tirar aqui, beleza. Vou estimular de chegar antes que o cara. Nice, mano. Gol. Só deixa, só deixa. Nossa, mano. Achei que ele ia tocar. Achei que ele ia... Achei que ele ia tocar ali na bola. Meu amigo. Vamos lá. 1x0. Por enquanto, teria ir boa. Quer dizer, né? Não tão de boa. A gente sofreu uma pressão ali. Quase tomamos o gol. Beleza, consegui chegar antes que o cara. Mandei a bola. Nossa, achei que o cara ia vir. Beleza, ele tirou. É do Team Mateson. Hum, o cara conseguiu um bloco. Beleza, vamos com calma aqui. Opa, o cara foi. Mas deu aquele toquezinho. Suava a mana aí. Nossa, consegui o bloco. Beleza. Foi uma bola muito difícil até pra mim aí. Pegar. Boa, teammate. Aí não vai dar pra mim, hein? Aí não vai dar pra mim. Não vou nem arriscar aí nessa bola. Vai que né. Não, não, não. Ah, o teammate veio na bola. Ah, o teammate veio na bola. Essa era a minha. Não, tudo bem, tudo bem. Se eu já tava posicionado pra defender. Mas de boa, acontece. Vamos lá, manos. 1x1. Tamo no jogo ainda. Ok, a bola veio aqui pra mim. Daquela bicuda. Vamos dominar com calma. Hum, o cara veio seco. Era aí meio óbvio, né? Que ele ia vir seco. Vai, teammate. Ok, ele mandou o chute. A bola vai ter na parede. Aqui eu venho na bola. Não dou estoque cagado. Opa, tirei. Só fazer, teammate. Nice, mano. Nice. Boa, boa, boa. Isso aí, jogar em time aqui, mano. Fiz um bom passe pra ele. Mas ele chutou bem também, né? Porque eu tenho o costume de errar uns gol feitos também. Então, não vou culpá-lo se ele errasse. Fiquei embaixo só pra fazer pressão no cara. Ai, não, não, não. Aí ferrou. Nossa, ele errou, mano. O cara errou. Não, ele acertou. Ah, não. My fault. My fault. Essa foi minha culpa, mano. Ah, eu fui na bola ali. Eu tentei chutar porque isso é favorável, mas não foi, né? Voltou seco ali pros caras. Ok. Nossa. Ah, não. Não cheguei, mano. Que mentira. Parecia muito que ia chegar antes que o cara... O quê? Boa, teammate. Ah, a bola subiu. O cara vai tirar. Ih, o cara errou, mano. Ah, mano, aí... Quase que eu trollei. Boa. Tirar aqui a bolinha. Deixar o teammate aí na bola. Ok, o cara tocou. Nossa, mano. Uh! Ai, quase que eu fiz um golaço. Meu amigo. Ah, não. Aí ferrou. Aquele toquezinho pra afastar. Ah. Você tem que prever o movimento do cara? Boa, teammate. Isso aí. Não dê espaço. Tirar aqui. O cara vai tirar. Hum, era do teammate. Foi mal. Vai na bola. Boa. Oi, você vai fazer o gol? Ih! Ih, o que que aconteceu? Mano, que passe foi esse? Foi um ótimo passe, mas... Eu realmente não entendi. Deixa eu rever isso. Nossa. Meu Deus, que trollada que ele deu ali. Na defesa dos caras. Hum. Ah, mano. O que que foi isso? Que gol infeliz. Na moral, tomar um gol assim é triste, né, mano? É triste. Tomar um gol de kick-off. No problem. O cara mandou um roxinho. Decepcionado ali. Opa, chegava antes que o cara, né? Beleza, é só fazer. Nice. Nice. Fui lá chutar o cara. Pra ele cair na pressão. E realmente ele caiu na pressão, né? 4x3. Só não tomar um gol de kick-off agora. Nossa, mano. O que que houve? Eu chutei, deu no cara. Eu não chutei. Não entendi. Boa. Tirar aqui, né? Esse aqui. Opa, esse é mim, hein? Na real, chutei muito mal. Vai lá, vai lá. Confio. Boa, boa. Nice, mano. Que passe. Beleza, né? Saudades mostrar o rank aqui no final da partida, né, mano? Mas enfim, deu vitória, deu bom. Procurar aqui agora de novo todos os modos. Vamos ver qual que vai cair, né, mano? Pelo menos ganhamos uma. Vamos lá. Achou rapidinho até... Acho que... Não, não é... Nossa, 3x3 solo standard, mano. Achou rapidinho a partida. Vamos lá, então. Só vamos, mano. E aqui no boost da esquerda? Nossa, tem... Como me sur... Agora me surpreendi, mano. Na moral, achou muito rápido. Eu achei que até... Não ia achar 3x3 solo standard. Bate, mate. Boa. Ah, bote, mate. Nice. Aí. Eu não entendi o que aconteceu. Como que eu fiz esse gol? Eu tive que ficar um pouco quietinho aqui, mano. Porque passou uma moto na rua. Que, pelo amor de Deus, eu vou ter que cortar do vídeo, né? Vamos lá. Uma zero. Pelo menos a moto já passou, então. Estamos sussa. O que sobrou, hein? Aqui é dunk, hein? Se ele não tirar, é dunk, hein? Nossa, que mentira. Na minha visão, parecia que ele não tinha... Encostado. Boa, teammate. Nossa, achei que o cara ia passar. Pegar o boost aqui e dar uma avançada. Tá, os caras estão gostando de dar a volta. Nossa, mano. Se eu prever de... O que eu fiz, na real, foi... Foi de... Meu amigo, que partida é essa? Meu amigo. Boa. O que eu fiz foi bem idiota, né? Em ter ido naquela bola lá. Ai, achei que o cara ia vir, mano. Tomei o fake do fake do fake. Nossa, que defesa. Que defesa, mano. Nossa, eu trollei ele. Peguei o boost do cara, ok. O que que tá acontecendo, mano? Aí, aí... Aí é o troll do troll. Não, tudo bem. Vai, teammate. Nossa, mano. Achei o cara... Hum, o cara veio também. Mas ok. O que importa é que a gente tirou a bola da defesa finalmente, né? Meu Deus. Esse jogo tá estranho. Ok. O cara tirou. Ele vai tirar pra parede, né? E aqui eu chuto e foi pro gol? Ah, mano. As bolas não entram. Dei-me esse click, mano. Por que que quando eu erro assim, sempre é gol dos caras, mano? Parece que é. Eu dei-me esse click. Era pra eu ter chutado pra frente e eu dei do double jump, mano. O watch. O watch. Mas beleza. Pelo menos eu fiz o gol, né? Fiz o gol, eu tomei o gol, então. Então tô na mesma. Ok, chutar por cima. Só fazer. Não! Ah, não. Aí o teammate trollou o teammate. Aí o teammate trollou o teammate. Meu... Mano. Não pode ser. Boa. Ia ser gol isso, cara. Nice block. Isso. Todo mundo errou ali. Calma. Bola bate ali, ó. A gente voa aqui, dá o passo pro teammate. Ah! Foi quase, foi quase. Nice teammate. Ah, mano. Aí. Vai. Boa. Não. Aí, 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 aí a gente se colidiu, né? É a colisão. Da colisão. Hum. Beleza. Tirar pro lado. White teammate. Nice. Se ele rasta a bola, ele ia ficar bolado, hein? Juro pra vocês. Ô, boa. Mano, na moral. Essa partida tá engraçada. Tá engraçada demais. Eu não tô entendendo. Tá todo mundo errando as bolas. É, teammate trollando teammate. Deixa que eu vou. Não, não. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Antes que a gente se confunda, né? Mandar duas vezes. Boa. Só não vamos tomar gol no final, né? Porque eu sou crack em fazer isso. Ah, errei, mano. Como é que eu errei esse gol? Aí não era pra eu ter errado. Nice. O cara vai lá e fez o gol. Mano, e roubou meu MVP. Ah, safado. Eu errei esse dunk, aí dei MVP pro cara, né? Três, não. Beleza, mano. Agora, agora a gente ganhou, né? Agora, it's a win. Tomar dois gols em dois segundos. Beleza, GG. GG, mano. Tá, essa partida foi muito estranha, mas também deu vitória. Então, deu bom, mano. Duas vitórias aqui no vídeo de hoje. Uma no... Opa, caixa triunfo. Upei até a divisão. Dois diamantes, um diamante, dois diamantes, um diamante... É, deu bom. Pelo menos ganhei as duas partidas. E, mano, se você gostou do vídeo, mano, Não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais, tá ligado? E não custa nada, mano. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.